Você vê que, mais do que nunca, a gente tem percebido que as pessoas acabam tendo, muitas vezes, grandes dificuldades pra escolherem uma receita, né? Aí o que você vai fazer? Vai aproveitar dessa, até você que fala assim, ah, mas eu tô querendo emagrecer, e de que jeito que eu vou ter uma sobremesa? Essa é a dite! Não é? Zerinho de açúcar e de gordura, né, Leicenda da Vó? De gordura, pra manter esse seu shape. É, mas a gente pode comer outras coisas, mas não todo dia, né? Não todo dia, mas esse daí dá pra comer. Esse dá, todo dia se quiser. Ó, esse foi um pedido da Isabel, que teve uma grande ideia, passou pra gente. Ela que falou o seguinte na mensagem, ó, a favor trazer a Alessandra Avon mais vezes, pra fazer receitas pros diabéticos. Pedimos uma receita fácil de mousse de limão. Sou diabética, e uma das minhas sobremesas favoritas é essa. Adoro o programa e as receitas. Beijos, então, pra você, Isabel, tá aí a receita. Isabel, obrigada. Bom, né? Bom. Quer dizer, eu não sei se é boa, Isabel, porque eu não provei. Então, você vai provar, você vai gostar. É, tudo bem, né? Eu provei. Provou? Provei. Até eu chegar no ponto que eu gostasse, eu provei várias vezes. Sabe o que é legal? É porque nessa mousse ela é cremosa, mas não tem creme de leite, é iogurte. É iogurte, exatamente. Isso é ótimo, porque é mais saudável ainda, né? Exatamente. Vamos anotar os ingredientes todos, ó, o que a gente vai usar? Vou lavando as mãos, ó. Dois iogurtes desnatados, dois iogurtes desnatados, meia xícara de chá de suco de limão, uma colher de sopa de leite desnatado em pó, um envelope de gelatina em pó, incolores sem sabor, gotas de baunilha e uma colher de sopa de adoçante culinário. Este é a sucralose. Sucralose. Muito melhor, né? Muito melhor. Não, porque você pode botar o dedinho ali e provar que ele não tem gosto. Não tem, eu só uso sucralose. E parece açúcar, mas parece um açúcar mais leve. Super leve, né? E aquilo rende. Nossa. Quando você compra aquela caixinha, rende bastante. Em casa não falta. Então, vamos começar? Vamos. Eu vou só hidratar a nossa gelatina. Em água? Imagina, é. Botar um pouquinho de água aqui. Conforme manda a embalagem, né? Exatamente. Aí a gente bota um pouquinho no mitocôndrias, como eu falo. Tem gente que fala mais difícil do que na verdade é. Não é mitocôndrias, mas isso sou eu que adoro um apelido, né? Eu já te falei isso. É, você disse que é a rainha do apelido. Adoro. Se eu não quiser fazer com limão, posso substituir o suco de limão por de outra fruta? Pode, de maracujá, fica perfeito. Uma frutinha ácida, assim, né? Eu acho que fica melhor... Abacaxi, pra combinar com o nosso iogurte. Apesar que eu acho que é maçã ou moranguinho. E pôr um pouquinho desse limão. Não é? Tudo de bom? Vou botar aqui um minutinho. Um minutinho, não. Uns 15 segundos, só pra derreter essa... E o rendimento é de quantas mousses, assim, nessas... Dá de quatro... Quatro, vai? Quatro? Quatro bem servidinhas. Bem servidinhas. Exatamente. Aqui tem, então, umas três receitas mais. As quatro receitas. Aqui eu fiz duas receitas. Ah, duas? Então rende bem. Rende bem. Se eu quiser fazer como você fez nessa... Nessa tigelinha, dá uma receita. Isso. Nas outras embalagens individuais, dá umas quatro, né? Isso, dá umas quatro. Puxa! Rende muito, gente. Não, e fora que é uma delicinha, né? É, isso eu vou saber daqui a pouco. Ah, então vai. Bom, a gelatina aqui vai terminar de derreter. Tá. Por causa do micro-ondas. E aí, vamos lá. Iogurte desnatado. Iogurte desnatado, unificador, hein, gente? Se eu quiser fazer o iogurte em casa, ótimo. Ótimo. Esse meu é feito em casa. Agora, o lance é o seguinte. Às vezes, a gente faz em casa e ele fica meio ácido. Então, pra ele ficar, assim, o menos ácido possível, ou usar bem novinho. Você faz e já usa. Se eu quiser comprar o iogurte que já vem adoçado, aquele que vem adoçado com adoçante, aquele de litro, precisa pôr adoçante, né? É verdade, não tentei. Não? Não tentei, não. Tá aí, boa ideia. Aquele de um litro. Gostei da ideia. E já vem adoçado? Não é mesmo. Pronto. Às vezes é o que você tem em casa, né? É. Por que o leite em pó? Porque aí ele fica mais cremosinho, tira um pouco... O iogurte, ele é meio aguado, né? Vamos dizer, porque é dietético. Não é como o creme de leite, né? Não é como o creme de leite. É forte, né? Então, a gente bota só pra dar uma cremosidade. Leite em pó. Desnatado. Isso. Aí, eu sugiro botar um pouquinho de... De baunilha? De baunilha. Por quê? Dependendo do adoçante que você usar, vai deixar um gostinho. É, tem uns que deixam resíduos. Então... Se for aspartame. Já. Aí, bota um pouquinho. Você gostou da cara? Fica ótimo. Pior que nós temos a cara juntas. Horrível. Horrível, pelo amor de Deus. Mas é assim como é o adoçante. Péssimo. Péssimo. Então, eu boto umas gotinhas de... Por isso tem gente que diz que não gosta de nada diet. Porque faz com aquele adoçante horrível. Não é? E deixa resíduo, riquinho. Não é metendo pau. É ruim mesmo. Ui, mamãe. Isso era o meu filho. Tenta a sucralose que você vai ver como é bom. Olha lá, o riquinho aparecendo. E aqui é a sucralose, certo? Não deu nem tempo de você fazer cara de não ser que estou sendo filmada. E vou pôr a gelatina. E aí a gente vai bater. É só isso tudo. Só isso. Vamos liquidificar. Isso. Não vai piscar porque quem pisca é o pai da Alessandra, o nosso príncipe. Ah, é verdade que ele faz assim. É aquela piscadinha. Aquela piscadinha. Homenagem em nada. Você está querendo virar príncipe como ele? Ah, então. Ah, homenagem. Ele já é quase um príncipe, né? É um fofo. Não é não? Não, não é. Não, é plebeu mesmo? Não se engane, viu? É. Vamos bater aqui. Então tá, um minuto. Pausa para... Show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas que ficam de cara. Quando toca, prepara. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo... Não dá nem pra dançar, porque já acaba rápido. Não, já acabou. E esse daqui até que é quietinho, né? Você cuspidou, não faz barulho muito alto, não? Toto, não. O meu é uma tragédia. O seu faz... É barulho em pé? Nossa, é aqueles que não dá pra usar de madrugada, né? Não, e eu adoro cozinhar de madrugada. Então, é um caso muito sério. Olha, a gente rende bem, hein? Rende. E aí, vai pra geladeira, aí umas duas horas mais ou menos, pelo menos. Se quiser um pouquinho mais molinho, diminui um pouco a gelatina. Pra ficar mais cremosinho, né? Isso. Eu pus um pouquinho mais forte, porque a gente... Pode ser mais forte. Exatamente. Eu vou pegar o meu, porque eu gosto de raspinha de limão. Isso. Porque assim você coloca raspinha. E aí, eu pus raspinha de limão. Você quer raspinha de limão? Eu quero, né? Vou pegar, então. Eu vou pôr aqui o meu raspador, que todo mundo gosta. Todo mundo pergunta depois no Twitter, de onde é seu raspador. Pois é, então é aquele negócio que eu falo. Eu não compro bolsa, nem sapato caro. Eu compro material de cozinha. Pois é. Esse eu trouxe. Então esse ela viajou e ela trouxe. É, mas quem sabe a gente consegue alguém que faça pra gente, né? Podia. Ah, põe no nosso, vai. Ai, o raspinho. Ai, que dó, gente. Que dó da formiguinha. Dó da formiguinha. Nossa, raspinha de limão. Feitinha na hora. Na mousse de limão, nossa senhora. O dedinho tá limpo, tá bom. Hum. E fica uma texturinha boa, né? Fica. E você viu, né? Rápido, não requer habilidade, nem tão pouco aptidão. Não. E às vezes a gente, principalmente quando a gente sabe que a gente tá fazendo, assim, uma certa restrição a açúcar, dá uma vontade de comer um docinho à noite. Justamente. E olha, eu tenho uma segunda opção pra essa mousse. Qual é? Que é substituir o iogurte por cream cheese, que também fica bom. Hum. Creme cheese fica bom, né? Cream cheese light. Mas nem todo mundo curte. Olha, essa quantidade de limão fica como eu gosto. Bem fortinho. Tá azedinho, né? Tá bom. Eu gosto assim também. Eu gosto. Bom, eu adoro limão, né? Nossa, não tá bom? Gente, tá uma delícia. Se você gosta mais docinho... Põe mais um pouquinho. Mais um pouquinho de adoçante. Eu gosto assim, eu não gosto nada. Nem muito salgado, nem muito doce. E os cursos, como estão? Hum, muito bom. Agora em setembro, como eu falei, vou ter vários cursos que eu vou dar em Alphaville. Uma amiga minha me convidou pra... Ela tem um espaço culinário muito legal. Legal. E ela me convidou pra dar umas aulinhas. Pras crianças ou pra adultos? Crianças e adultos. Pra todo mundo. É, sábado eu vou dar... Aos sábados eu vou dar pras crianças. E durante a semana, pras mães. Vai ter dia que eu vou dar pra, assim, aquela culinária mais trivial, se você quiser ensinar pra pessoal de casa, que trabalha com você, com cozinheira e tal, eu vou fazer isso também. Então, todas as... Pra quem tá começando e pra quem já sabe cozinhar. Exatamente. Os pormenores a gente vai pegar lá na Marmitinha. No facebook.com.br A Marmitinha. A Marmitinha. Lá tem as informações todinhas. Exatamente. Parabéns. Divino. Obrigada, querido. Ah, que bom, não é? Deu tudo certo até o fim. Até o fim, mas não tem jeito. Acabou, né? Menina, ontem eu fui certinha até o fim. Até que trupequei no tapete, quase fui parar de quatro no chão. Que lindo. Não adianta. Beijo, Bela.